Olá, muito bom dia! Hoje, quinta-feira, 3 de novembro, e o Bom Dia Maranhão vai destacar. Médicos das UPAs da Grande São Luís fazem greve parcial por causa dos salários atrasados. Mesários têm até hoje para apresentar justificativa por ausência no primeiro turno das eleições. Tribunal de Justiça do Maranhão inaugura hoje a Ouvidoria da Mulher. O Hospital Universitário cria programação especial para debater o crescente número de partos prematuros. E ainda, moradores do Planalto Turu, aqui na capital, reclamam do risco de queda de árvores na rua Santa Inês. Essas e outras notícias a partir de agora, no Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Olá, quinta-feira, sol está bonito lá fora, viu? Desejo a você um excelente dia, que seja muito abençoado e produtivo, viu? E a gente confere agora as imagens ao vivo da Avenida Ana Jansen, ali na região da Ponta da Areia. A movimentação está tranquila, o dia está tranquilo. Olha só, coisa mais linda, né? Após um feriado prolongado para algumas pessoas, né? Que tiveram um ponto facultativo aí. E a gente retorna aí, claro, trabalhando aqui direto, né? A gente não para, né? Jornalista não para, TV não para. E a gente continua aí, então, com essas imagens. Daqui a pouquinho, o Bial Mendes traz informações para a gente. Importantes ali da Lagoa da Jansen. E você também pode participar pelas redes sociais, acessando o Difusora TV. Por lá, você acompanha os bastidores da programação. Pode mandar mensagens para a nossa produção através do WhatsApp 989-9196-8622. E, é claro, agradeço a sua companhia e permitindo aí, claro, que eu possa entrar aí na sua casa e trazer as principais informações desta quinta-feira. Bom, interdições de rodovias provocam desabastecimento na base de distribuição de gás de cozinha lá de Imperatriz. O Emerson ainda... Emerson, vem ao vivo com a gente, Emerson? Oi, Emerson, bom dia. Como é que está a situação aí após aí alguns dias de protestos, de manifestações? Bom dia para você, ótima quinta. Bom dia. Bom dia, Mayra. Bom dia a você que acompanha a nossa programação. Aqui em Imperatriz, essa falta, foi notado esse desabastecimento de gás na base aqui da cidade de Imperatriz ainda na terça-feira, quando alguns donos de depósitos de gás começaram a observar que a chegada era em quantidade menor do que o que já estava acontecendo e isso por conta das paralisações e interdições de rodovias que acontecendo aí em todo o país e atrapalhou que esse gás chegasse aqui na nossa cidade também. Essa situação já era observada dias atrás, antes mesmo de começar essas interdições justamente por conta da demora do transporte que era feito por navios, né? Os botizões chegam em navios na base de Belém. O gás que vem aqui para Imperatriz, ele vem lá da capital paraense, vem de Belém para cá. Então chega lá por navio e esses navios já estavam transportando pouca quantidade. Segundo que foi informado por um dono de depósito que compra direto lá de Belém conversando comigo ainda, hoje pela manhã, falando sobre esta situação. Daí começaram as interdições das rodovias, apesar da PRF aqui no Maranhão informar de que não tem, pelo menos segundo o último boletim, nenhum ponto mais de interdição, porém só atrasou com que esse gás pudesse chegar aqui. E a quantidade que chegou por último, que foi ainda na terça-feira, é uma quantidade pequena de apenas 3 mil botijões, longe de ser o suficiente para abastecer todos os depósitos aqui da cidade. Então estão nessa expectativa aí, nesse momento a informação é de que lá na base de distribuição aqui de Imperatriz tem várias carretas, chegaram aqui na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite, no feriado, a tentativa de carregar com botijões para levar para as cidades aqui da região e também para os pontos de venda de gás aqui dentro de Imperatriz. Essas carretas estão lá paradas sem ter com que abastecer, ou seja, sem ter botijões o suficiente. É uma situação que a gente vai continuar acompanhando com a produção de jornalismo aqui da TV Difusora Sul. Qualquer novidade a gente repassa para vocês aí também na capital e em todo o estado do Maranhão. Volto com você, Lá. Obrigada, Emerson. Daqui a pouco você volta com outras informações. Um bom dia para você. E médicos das unidades de pronto atendimento da Grande São Luís há mais de uma semana estão em paralisação parcial por causa dos salários atrasados. Somente casos graves estão sendo atendidos. A movimentação aparentemente tranquila esconde o problema que já dura cerca de uma semana. Profissionais de saúde que atendem nas UPAs estão com os serviços parcialmente interrompidos. A categoria alega que a reivindicação é por conta de salários atrasados. Enquanto isso, quem vem em busca de atendimento volta para casa sem ele. Foi o caso de Juliana. Com o problema de hipertensão, foi informada que só casos graves estão sendo atendidos. Aí só atendem mesmo quem já está quase nas últimas morrendo. Mas a não ser, eles não estão atendendo ninguém. A recomendação era para que ela buscasse outras unidades. Mas... Agora eu vou para casa. E é onde comei. Mesmo o caso de Iracy, que reclama da situação. É uma falta de respeito. Porque ela falou que é questão porque o salário está atrasado. Mas eu acho que se for, tudo bem. Uma parte a gente concorda. Mas só que é um atendimento, é um pronto-socorro. Se a pessoa vem para cá porque está precisando. E nossa produção pediu um posicionamento do governo do Maranhão em relação aos atrasos salariais dos médicos. Mas o governo não respondeu. Se liga que é a sua chance de fazer uma graduação diferente de tudo que já viu. Na UniNassal, o aluno conta com o Ubiqua, que é um sistema de aprendizagem que usa as mais avançadas tecnologias para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes no Brasil e no mundo. Sem falar na formação focada na prática que simula o dia a dia de cada profissão. E tem mais, viu? Atenção! Se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos cinco anos, entre com a sua nota e aproveite essa sem precisar fazer o vestibular. Que legal, né? Garanta já a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. O Uninasal não para. E o mau cheiro na Lagoa da Janssen aqui em São Luís volta a causar incômodo. Bial Mendes está no local. Bom dia, Bial. O que a gente tem de informações? Está dando para aguentar aí, Odô? Pois é, temos informação de mau cheiro, viu, Mayra? Bom dia a você, bom dia a todos. De acordo com alguns oceanógrafos, de acordo com especialistas conversados mantindo contato com a nossa produção, esse mau cheiro é exatamente provocado por conta da estação que nós estamos vivendo e por conta dos fortes ventos que acabam levantando esse material orgânico poluído aqui embaixo da Lagoa. É o seguinte, a explicação é que mais de 60% da Lagoa tem em torno de 10 centímetros de profundidade de matéria orgânica que são jogadas nelas. Isso acaba se acumulando nesse fundo e o vento que começa a aumentar nessa época do ano gera uma odilução, gera essa onda na Lagoa que mobiliza esse sedimento que já estava acumulado no fundo e suspende parte desse sedimento em decomposição e libera todo tipo de gás que junto com o excesso de algas acaba, portanto, fazendo esse cheiro forte. Essa situação expõe um problema mais antigo relacionado ao despejo irregular de esgoto sem tratamento no local. Por causa do nível fluvial, Mayra, abaixo do normal, o que praticamente se vê na Lagoa é lama e esgoto, além do forte e mau cheiro que incomoda os moradores da região. Então, Mayra. Obrigada, Bial. E a gente vai acompanhando essa situação aí, qualquer coisa a gente vai trazendo essas informações. Obrigada, Bial. E moradores reclamam do risco de queda de árvores na rua Santa Inês, no Planalto Turu, aqui na capital. O problema de maior risco apontado pelos moradores é a situação das árvores localizadas nesta parte do bairro Vivendas do Turu. Muitas delas já dão claros sinais que a qualquer momento podem cair. As árvores estão localizadas próximas a casas e fiações elétricas. Uma delas fica próxima à Associação de Moradores do bairro. Já tem mais ou menos uns dois anos, nós fizemos um pedido junto à CEMOSP, eles vieram, fizeram a poda de algumas árvores e também o corte. Só que não foram todas. E ainda existe o grande risco eminente aqui no bairro de árvores a cair a qualquer momento. Outro grave problema para os moradores é a vala que corta a rua Humberto de Campos, no Vivendas do Turu. O mau cheiro e os insetos prejudicam a população, descaso com saneamento básico do bairro e a saúde pública dos moradores que vivem na área. Um prejuízo grandíssimo, o risco é muito grande. Essas árvores aí podem cair em cima da fiação elétrica, podem cair em cima da residência aqui, pode até matar alguém. E outra coisa também é essa vala, também diz essa vala aqui, tem mau cheiro, muita moriçoca. Nessa época agora está chegando, já começou as moriçoca. A dona Terezinha mora no Vivendas do Turu desde quando o bairro foi criado, há 26 anos. A idosa confirma que de lá para cá a situação do bairro só piorou, pela falta de cuidado por parte do poder público. Podar se essas árvores limpar bonitinho, essa vala fosse limpa, tirasse essa mudança que está aí, provavelmente por causa das moriçoca também, que nos prejudica muito e tudo. E o Instituto Municipal da Paisagem Urbana informou que irá enviar um engenheiro agrônomo no local para realizar a avaliação dos serviços necessários até sexta-feira, amanhã portanto. Disse ainda que após avaliação, será feito um cronograma de execução dos serviços pelas equipes do órgão. E a promoção que está dando o que falar, deu uma turbinada para ninguém botar defeito, viu? É, preste bem atenção aí nessa informação, energia em dia, turbine suas chances. É o seguinte, preste atenção, se pagando em dia você já pode ganhar prêmios. Agora imagina pagando no Pix ou colocando a fatura no débito automático. Suas chances são turbinadas e fica bem mais fácil ser um dos ganhadores e levar um dos prêmios à promoção. São bônus mensais para a conta de energia e para compras em supermercado, sorteios extras de bônus para moto elétrica e no final, adivinhe só, um bônus de até 50 mil reais para encher um caminhão de prêmios. Não é demais? Então já sabe, pague a conta no Pix ou débito automático e turbine as suas chances. Promoção Energia em Dia da Equatorial. Você vai perder? Eu não vou perder não. Corra e cadastre-se agora no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br Olha, promoção boa, viu? Se eu fosse você não perderia de jeito nenhum. Ó, preste atenção nessa informação bem aqui também que a gente falou ontem, inclusive aqui no Bom Dia. Durante todo o dia de finados, ontem, quarta-feira, 40 crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos foram flagrados em situação de trabalho infantil em praças e no entorno dos cemitérios na região metropolitana de São Luís. Ao todo, nove cemitérios públicos estavam na mira dos auditores fiscais que atuam no combate ao trabalho infantil. No geral, as crianças trabalhavam na venda de flores e alimentos, mas também faziam limpeza e pintura de sepulturas. E o mutirão nacional de negociação de dívidas começou no início da semana. Até 30 de novembro é uma oportunidade de endividados renegociarem suas dívidas junto aos bancos. Raquelzinha, traz informações pra gente. Bom dia, Raquel. Muito bom dia, Mayra. Bom dia a todo mundo que acompanha. Bom dia, Maranhão. Pois é, viu? Uma oportunidade de pessoas que estão endividadas poderem limpar o seu nome e quitar a dívida através desse segundo mutirão de negociação de dívidas e orientação financeira. Até o dia 30 deste mês, como você bem destacou. É uma ação conjunta entre o Banco Central do Brasil, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a Secretaria Nacional do Consumidor e também com parceria com os PROCONS de todo o Brasil. Agora, quem pode participar? Pessoas que possuem dívidas com agências bancárias e outras instituições financeiras. Nesse mutirão, elas terão a oportunidade de poder ter vários descontos e parcelamentos. Agora, como elas devem proceder? Acessando a plataforma consumidor.gov.br, mas inclusive também o Banco Central orienta as pessoas que estão super endividadas, que procurem também os PROCONS para que elas não sejam também, sejam melhor orientadas nessa negociação, viu? Para que depois não tenham dúvidas e se sintam também, de certa forma, lesadas. Então, o endereço é consumidor.gov.br, mas as pessoas também podem ir direto nos locais de dívidas, viu? Volto com você, Mayra. Obrigada, Raquelzinha. Daqui a pouco o Raquel volta com mais informações para a gente aí da região de Caxias. Obrigada, viu, Raquel? Ótimo dia para você. E vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbano. Você vai perder, não perca não. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Portanto, corra. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br. Anote aí na sua agenda, dia 8 de dezembro, às 7 horas da manhã. A gente te espera, viu? O Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento topa tudo, móveis usados, grupo, saga e também estarou. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com informações para você sobre o Tribunal de Justiça aqui no Maranhão, que inaugura hoje a Ouvidoria da Mulher. É um instante só, a gente volta já. Já estamos de volta com o Bom Dia Maranhão. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. E agora você aí de casa, quem está a caminho do trabalho, está acompanhando a programação, larga tudo que você está fazendo bem aí, aproveite, preste bem atenção nessas promoções que o Pereira trouxe para a gente nesta quinta-feira. Estou sabendo aí, Pereira, que tem o Esquenta Black, é isso? Com certeza. A Liliane, como sempre, com um dos menores preços do Brasil. Quando a Liliane diz que faz, você confere que realmente a coisa acontece. Você vai encontrar hoje na Liliane a promoção smartphone a partir de R$ 599. Quer mais? Está precisando de notebook para fazer sua faculdade, para fazer seus trabalhos? Você vai encontrar notebooks a partir de R$ 1.499. Temos aí notebooks i3, i5, um sistema atualizado, Windows 11. Você vai encontrar, passaram para você no carnê, no cartão autorizado agora até 24 vezes. Todas as linhas em promoção você vai encontrar somente na Liliane da Rua Grande. Então, vem para a Liliane que eu quero negociar com você. E se falar que assistiu aqui no Bom Dia Maranhão... Com certeza, o desconto é maior. O desconto é melhor, né? Obrigada, viu, Pereira? Volte amanhã, tá? Novembro é o mês internacional de sensibilização da prematuridade, principal causa da mortalidade infantil. O Maranhão é o segundo a ocupar a maior taxa de mortalidade, perdendo somente para Alagoas. Olhando assim, mal dá de perceber que a Liliane carrega no colo a filha, a pequena Maria Elisa. A criança nasceu prematura, com apenas 27 semanas. A notícia deixou a Liliane assustada. Porque até mesmo de onde a gente vem, que é do município de Guimarães, a gente não tem recursos e até chegar aqui foi bem complicado e a gente não espera. Quando o bebê nasce, um bebezinho muito pré-termo, abaixo de 1,5 kg, abaixo de 1,5 kg, que é o prematuro extremo, ele fica na UTI neonatal, que tem todo um suporte de tecnologia avançada para garantir a estabilidade clínica desse bebê e garantir que ele vá conseguir se desenvolver fora da barriga da mãe, nas melhores condições possíveis. A situação que hoje a Liliane vive é a mesma enfrentada por milhares de mães em todo o país. Segundo dados do Ministério da Saúde, dos quase 3 milhões de nascimentos realizados aqui no Brasil, 11% são prematuros. O dado coloca o Brasil entre os 10 países com o maior número de nascimentos de prematuros. Especialistas acreditam que é possível prevenir o nascimento prematuro. Por isso, órgãos de saúde realizam a campanha Novembro Roxo, como uma forma de conscientização. Essa campanha visa conscientizar, chamar atenção para o problema, que a prematuridade é uma das importantes causas de mortalidade infantil, as consequências da prematuridade que pode acontecer com o bebezinho nascendo antes do tempo e prevenção é o melhor remédio. E ainda falando sobre o assunto, o mês de novembro é dedicado à conscientização da sociedade sobre o crescente número de partos prematuros. Acompanhe. Um momento de conversa para expor dúvidas, preocupações e cada conquista. Esse grupo de mulheres tem em comum a luta pela vida. São mães com filhos prematuros internados na UTI do Hospital Universitário. O Novembro Roxo chama a atenção para a prematuridade, responsável pelos elevados índices de mortalidade neonatal no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 11% dos bebês que nascem no país são prematuros. E os processos de recuperação podem ser longos e de muita dedicação. A equipe do hospital, então, teve a ideia de fazer um piquenique. A intenção é justamente tirar essas mães do ambiente hospitalar. Muitas estão com os filhos internados há semanas. E esse momento aqui acaba servindo como um verdadeiro desabafo. Isso, na verdade, é uma ideia que surgiu, mas com uma proporção de um pensamento de uma equipe multiprofissional. Então, hoje, nós estamos aqui com uma equipe multi que pensa na qualidade de vida dessas mães, porque a gente precisa entender que são mães que passam muito tempo internadas. E Diane também vem acompanhando o desenvolvimento da filha que nasceu prematura. O dia foi de um incentivo e tanto. Isso me faz acreditar que é possível, que a gente, em breve, a gente vai estar em casa, vivendo também, podemos ter esse momento de ar livre, de sol, de rio, de praia, porque onde eu moro também tem rios, tem praia. E é isso. Que bom, né? Por mais ações como essas. E a gente vai agora voltar ao vivo com tanto Emerson de Imperatriz e Raquel Souza de Caxias. Raquel, ações do Novembro Azul estão sendo realizadas aí em Caxias. O que tem de programação? Olha, Mayra, essas ações vão começar a partir de agora, de fato, viu? De acordo com a coordenação de saúde do homem aqui do município. São esperados mais de 5 mil atendimentos nas unidades básicas de saúde da zona urbana e rural durante essa campanha Novembro Azul, que tem o objetivo aí de prevenir e combater o câncer de próstata, que é o segundo maior caso de câncer, aliás, o primeiro caso de câncer entre os homens, viu? E, além disso, também, a expectativa da coordenação de saúde do homem é também atingir cerca de 100 homens durante os dias deles, né? Que serão realizados juntamente com estudantes de enfermagem, também em parceria com várias instituições. Então, as ações, de fato, vão acontecer agora, através de palestras, né? De mutirão de exames para prevenção contra o câncer de próstata. Então, os homens estão convocados, né? Para, na verdade, vencerem o preconceito e até uma unidade básica de saúde. Maira. É verdade, Racol, vencer o preconceito, né? Obrigada, viu? Emerson Pinto, vacinação contra a Covid disponível aí para todos os públicos. Como é que está essa aceitação? Pessoal, está indo mesmo se vacinar? Isso, continua, né? Continua a procura, continua também a disponibilidade das doses, né? Nos pontos de vacinação já conhecidos aqui na cidade de Imperatriz. Então, só para reforçar isso, só lembrando, né? Se faz mais de quatro meses da última dose, você que ainda tem doses de reforço para fazer, se faz quatro meses da última dose e não teve Covid nos últimos 30 dias, deve procurar, né? Para se vacinar. Lembrando que a dose de reforço, ela ajuda a reduzir o risco grave, né? Da doença. Fica atento. Entre 12 e 39 anos de idade, o esquema vacinal, essa pessoa deve estar aí com três doses, sendo a primeira, a segunda e a primeira dose de reforço. E já tem mais de 40 anos, né? 40 anos ou mais, pelo esquema vacinal, deve ter já quatro doses, que é a dose 1, a dose 2 e a primeira e a segunda dose de reforço. Fica atento ao seu esquema vacinal, qualquer coisa, procurar um dos pontos de vacinação contra a Covid-19. Volto com você, Maia. Obrigada, Emerson, bom dia para você. E ainda falando de saúde, você aí de casa está sem plano de saúde ou está com dificuldade de pagar? Não quer depender do SUS? Presta bem atenção nesse recado. Você vai adorar conhecer a Home BR, Dr. Home BR. Um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Tem telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Apontando a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, a turma vai direcionar você para outras informações. Mas não esquece de trazer a família todinha junto com você, principalmente os nossos idosos. Conta para eles aí a novidade que eles vão adorar, viu? Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR. É a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. E o Tribunal de Justiça do Maranhão inaugura nesta quinta-feira a Ouvidoria da Mulher. Bial Mendes tem informações para a gente, traz ao vivo informações para a gente. Bial, que horas inicia aí a inauguração da Ouvidoria da Mulher? Daqui a pouco, viu, Maíra? Está programado para acontecer às 9 horas na Rua de Nazaré, que nessa região central da cidade. O evento vai ser conduzido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Paulo Welten. Terá a presença da Ouvidora Nacional da Mulher e do Conselho Nacional de Justiça. E também vai contar com a participação da desembargadora Tânia Regina Silva, que é do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Autoridades foram convidadas para essa solenidade, para esse evento, como eu disse, está programado para começar, para ter início daqui a pouco, a partir das 9 horas. Compete à Ouvidoria da Mulher receber informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas, elogios, sobre a tramitação de procedimentos judiciais relativos à violência contra a mulher. Maíra? É mais um canal importante aí para ajudar as mulheres, né, vítima de qualquer situação. Obrigada, Vilbia, um ótimo dia para você, tá? E os restaurantes da Grande Ilha funcionaram normalmente no feriado do Dia de Finados e registraram um grande movimento. Música boa, comida de dar água na boca e um ambiente encantador. Essa é a combinação perfeita para curtir um bom feriado. E essa foi a escolha feita por muitos maranhenses. Bares e restaurantes ficaram lotados, com clientes que aproveitaram a folga. O Lucas não perdeu a chance de curtir o feriadão com os familiares. É feriado por si só já é para reunir a família, né? Embora esse feriado tenha todo o significado de rever os entes queridos que se foram, mas a gente tem que aproveitar justamente para ver e aproximar cada vez mais daqueles que estão aqui com a gente. Neste restaurante, a movimentação supriu as expectativas. E olha que por aqui vale tudo para chamar a atenção do consumidor. Além de música ao vivo, o espaço conta com piscina para os clientes, playground para a criançada, cardápio variado. E tudo isso num ambiente que enaltece a natureza. A nossa expectativa para o feriado sempre é de muitos clientes, né? Normalmente as famílias nos procuram pelo nosso diferencial, né? Dessa estrutura com piscina, playground, né? Uma música agradável. Então a expectativa nos feriados normalmente é de casa cheia mesmo. Muito bom. E agora tem um recadinho especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza, na grande São Luís, o bairro do Arasagi. O Condomínio Costa Arasagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo conforto e comodidade para você e a sua família. Acompanhe esse recadinho. O Costa Arasagi Condomínio Clube foi feito para a sua família. Apartamentos já prontos para morar. Localizado em um dos lugares que mais se valoriza na ilha, o Costa Arasagi possui 12 itens de área de lazer e é pertinho da praia. Use seu FGTS como entrada e financie até 90% do valor do imóvel. Últimas unidades disponíveis. Visite nosso decorado. Para investir ou morar, Costa Arasagi é o lugar. E sabe o que é melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar o sonho de morar bem. Quer mais? Tem mais! E registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, arroba Costa.Arasagi e agende sua visita agora mesmo pelo WhatsApp 991090335 ou 991884845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franeri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Arasagi é o lugar. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Bom Dia Maranhão está de volta. Estamos de volta e olha só esse recadinho. Toda casa tem aquele que passa o dia todo conectado nos streams. Acompanhando sua série favorita, tem aquele que passa o dia inteiro conectado às redes sociais ou aquele conectado ao seu jogo online preferido. Se sua casa também é assim, essa novidade é para você. Começou a operação Casa Conectada da Max e a missão é deixar a família toda on. Preste atenção. Se você ligar agora para o telefone 31997270, vai pagar apenas R$ 99,90 por um plano de 400 megas de internet. Não perca. É isso mesmo que você ouviu. Com essa promoção, sua família toda vai poder aproveitar uma conexão de qualidade e estabilidade para fazer aquilo que mais ama. Ligue 9831997270 e assine agora mesmo, viu? Operação Casa Conectada Max para a família toda ficar on. Operação Casa Conectada Max. Dessa vez é para a família toda ficar on. Tenha um plano de 400 megas de internet pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 megas por R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. Aproveite agora mesmo Operação Casa Conectada Max para a família toda ficar on. E mesários tem até esta quinta-feira para apresentar justificativa por ausência no primeiro turno das eleições. Bial Mendes. De volta, Bial. Pois não, Mayra. O prazo encerra hoje. O mesário que não compareceu no primeiro turno para participar do processo, da condição das eleições, pode inclusive pagar multa se não se justificar, se não comparecer até o juiz. Esse prazo de hoje é exatamente para quem não compareceu no primeiro turno. Já para o mesário que abandonou, infelizmente nós tivemos casos, que abandonou o posto de trabalho na sessão eleitoral do segundo turno, realizado no domingo, dia 30, o prazo vai até o dia 2 de novembro. Se por acaso você saiu, você teve que abandonar o posto, tem esse prazo aí, ainda dá tempo. E quem não compareceu aos trabalhos no segundo turno tem 30 dias, viu, Mayra? 30 dias para apresentar justificativa. Nesse caso, o prazo vai se encerrar no dia 29 de novembro. Diante da ausência de justificativa, será aplicada multa. Quem multa, os valores variam de 50% a um salário mínimo. Se o mesário faltoso for servidor público, ele pode pegar inclusive a suspensão de 15 dias do trabalho. Essas penas serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar ou por culpa dos ausentes. Se não funcionou lá a sessão, a multa pode ser aplicada. As justificativas podem ser entregues nos cartórios eleitorais e o requerimento deve ser questionado ao juiz eleitoral a qualquer mesário faltoso ou que foi convocado e não compareceu para o processo. Então, atenção, repetindo, reforçando, o mesário que não compareceu nas eleições no primeiro turno tem até hoje para fazer a sua justificação junto ao juiz eleitoral da sua zona correspondente e, respectivamente, a sua sessão eleitoral. Maira. Obrigada, Bial. Ótima quinta-feira para você. Bom trabalho. Em Dom Pedro, o judiciário adiou o prazo de inscrição para o casamento comunitário que será realizado na cidade no dia 16 de dezembro de 2022, este ano, portanto, a partir das 17 horas de forma presencial no Parque Ambiental Lourenção. Noivos e noivas interessados em participar do projeto terão mais 15 dias de prazo e poderão se inscrever até o dia 9 de novembro. Além dos noivos e noivas, participarão da cerimônia a juíza da vara única de Dom Pedro e oficial de registro e autoridades municipais. Cada casal poderá levar até dois convidados para a cerimônia. Ô, momento gostoso esse, né? E você aí de casa pode acessar as nossas redes sociais, arroba Difusora TV. Por lá, você acompanha os bastidores da nossa programação. Pode mandar também mensagem para a nossa produção pelo WhatsApp 98991968622. Deixe lá o seu recadinho, deixe sua sugestão que com certeza vamos avaliar com muito carinho, viu? Bom, a nossa programação de hoje do Bom Dia Maranhão vai encerrando, vai terminando por aqui para você aí de casa ou que já está no trabalho. Tem uma ótima quinta-feira e a gente tem também, claro, um encontro marcado amanhã, às 7h15 da manhã e eu vou estar esperando por você, viu? Você que perdeu essa programação de hoje aqui do Bom Dia Maranhão, você pode estar acessando as nossas redes sociais e também mais informações no Difusora ON. Para você, uma ótima quinta-feira e eu espero você amanhã a partir das 7h15 da manhã, viu? Tchau, tchau! Você fica agora com imagens da nossa Lagoa da Jansen, ali na região da Ponta da Areia. Imagens super tranquilo, né? Nesta quinta-feira para você aí de casa, então. Um excelente dia e eu espero você amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!